A Samsung chegou com tudo com o Galaxy A52 em 2021. O novo celular intermediário tem a proposta de trazer recursos vistos em smartphones premium. O Galaxy A50 e A51 fizeram muito sucesso entre os brasileiros, e é claro que a Samsung ia atualizar essa linha pra gente, né? Bom, em linhas gerais é possível encontrar mudanças significativas na passagem da geração, como a tela melhor e o aumento de qualidade na câmera principal que saltou para 64 megapixels. Hoje, nós do Review Custo-Benefício vamos te mostrar as principais novidades do A52 comparadas ao A51. E lembrando que se você se interessar por alguns dos dois modelos, os links seguros estão aqui na descrição. Aviso dado, então bora pro comparativo! Falando em tela e design, os dois modelos contam com tela de 6.5 polegadas com resolução Full HD Plus e painel Super AMOLED, hein? A principal diferença tá na taxa de atualização. O A52 chegou com padrão de 90 Hz, enquanto o A51 vem com tela de 60 Hz. Ou seja, o irmão mais novo conta com maior fluidez gráfica e suavidade nas imagens que são exibidas. Em termos de design, o display quase não veio com diferenças, visto que ambos usam um furo na tela para a inclusão da câmera frontal, o que acaba ajudando nas bordas mais finas. A traseira veio com uma modificação importante. O Galaxy A52 tem um módulo de câmera na mesma cor do restante do aparelho. O A51 também tem um módulo no canto superior direito, mas que se destaca pela sua cor preta, contrastando com o design do aparelho. O acabamento do novo Galaxy A52 também mudou, trocando a tampa traseira brilhante do aparelho mais antigo por uma mais fosca, seguindo aquela linha de inspiração dos smartphones mais novos da linha Galaxy S. As cores disponíveis para o A51 são azul, preto e branco. Já o A52 conta com as mesmas três opções do antecessor, com a inclusão de uma versão em lilás. O conjunto de câmeras do Galaxy A51 traz quatro sensores, distribuídos entre o principal de 48 megapixels, um ultra-wide de 12 megapixels, uma macro e uma de profundidade, ambas com 5 megapixels. Já para a câmera de selfies é usado um sensor de 32 megapixels. O sucessor tende a se destacar na câmera por conta do salto na lente principal, que vai de 48 megapixels para 64 megapixels na sua versão atual. Por outro lado, os outros três sensores mantêm as mesmas especificações, assim como na câmera de selfies. Outro ponto que se destaca no A52 é o retorno do estabilizador de imagem, recurso que promete gravações menos tremidas. As funções single take e hiperlapse noturno podem ser encontradas nos dois aparelhos. Elas permitem uma diversidade de formatos registrados por 10 segundos com apenas um toque no obturador e captação de imagens com maior qualidade no escuro. Falando de desempenho, o Galaxy A51 chega com o processador Exynos 9611, um octa-core com velocidade de até 2.3 GHz. Já o Galaxy A52 traz dessa vez um processador da Qualcomm, o Snapdragon 720G, o mesmo usado no Galaxy A72, um ponto super positivo aqui. Já no quesito armazenamento, o Galaxy A52 tem uma opção a mais de espaço para dados, 256 GB, além dos já tradicionais 128 GB. O A51 oferece somente a opção de 128 GB. A memória RAM do A52 também se destaca pelas três opções, de 4 GB, 6 GB e 8 GB. Já o A51 conta somente com a opção de 4 GB de memória RAM. Os dois celulares contam com suporte para cartão microSD. O A51 é capaz de expandir o armazenamento em até 512 GB e o A52 1 TB a mais. É memória que não acaba mais, né? A bateria também foi atualizada, mas o A52 trouxe apenas 500.000 mAh a mais que o modelo mais novo. Dessa forma, o irmão mais novo conta com 4.500 mAh, mas de acordo com a Samsung, a bateria do A52 veio melhor otimizada e tende a entregar até dois dias longe das tomadas. Além disso, o Galaxy A52 oferece recarga rápida com potência de 25 watts e uso de inteligência artificial para detectar padrões de uso e proporcionar maior durabilidade da bateria. Já o A51, com 4.000 mAh, deve proporcionar 20 horas ininterruptas de reprodução de vídeo e 87 horas de áudio. No quesito recarga, o A51 traz suporte ao carregamento mais rápido de 15 watts. E há um aviso importante, nenhum dos dois modelos conta com suporte para carregamento sem fio ou reverso. Um dos recursos que se destacam no Galaxy A52 é a resistência à água e poeira IP67. Essa especificação não está presente na ficha técnica do A51, que em contrapartida apresenta TV digital, que exibe canais abertos com a ajuda dos fones para captação do sinal. No aspecto das conectividades, os dois celulares trazem suporte NFC e Bluetooth 5.0. Outra especificação em comum é o sensor de impressão digital integrado à tela dos dois celulares. Por fim, o A51 e o A52 trazem a telefonia LTE na ficha técnica, reservando o 5G somente à versão extra do A52, voltada para contemplar consumidores que buscam a internet de quinta geração. Lançado em janeiro de 2020, o A51 chegou no Brasil por aproximadamente R$ 2.200. Atualmente, o modelo já pode ser facilmente encontrado por cerca de R$ 1.800. Já o A52 também foi lançado com um valor próximo no Brasil. Atualmente, o modelo gira em torno dos R$ 2.300 nas melhores lojas. Finalizamos esse comparativo e se você ainda não tomou sua decisão sobre qual escolher, a A51 ou a A52, aqui na descrição nós deixamos todas as especificações técnicas resumidas para você comparar. Na nossa opinião, o A52 trouxe mudanças significativas e vence em quase todos os comparativos. Um super ponto positivo para o irmão mais novo. Agora conta aí nos comentários, qual vale mais a pena comprar e tem o melhor custo-benefício? Manda o seu feedback aqui embaixo. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, vai, deixa o seu gostei e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim você irá economizar e receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vejo no próximo review. Tchau! 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 Tchau!